Como fazer o lance infinito? O pessoal sempre tá me perguntando, Kel, como faz o lance infinito no FC24? Nesse vídeo aqui eu vou explicar como faz passo a passo, tá? Porém, também vou trazer aqui o que todo mundo me pede bastante. Kel, eu preciso ganhar coins, eu preciso fazer trade. Como eu ganho coins? Apaziada, vou mostrar aqui nesse vídeo, a gente vai usar, a gente vai fazer o lance infinito e ainda mais, pra gente já começar a fazer investimento pra gente ganhar e dobrar nossas coins essa semana. Por isso mesmo que eu peço já antes de começar qualquer vídeo, rapaziada, o seu like e a sua inscrição, beleza? Fortalece demais, beleza? Olá, pessoal, bora aí falar sobre EA FC24. Rapaziada, vou passar aqui um trade legal de investimento, porém, também vou ensinar vocês aí a fazer o lance infinito pra você fazer um investimento pesado no EA FC. Vocês estão vendo aí que eu só tô com 442 mil coins. Eu já investi em muitas coins aí. Eu não tô conseguindo mais comprar a carta. Eu vou mostrar como eu consigo comprar infinitamente as cartas pra gente continuar aí fazendo um tradezinho legal. Beleza? Rapaziada, mas antes de começar esse vídeo, eu só peço uma coisa, seu like, sua inscrição, pra fortalecer o meu trabalho, beleza? Vocês estão vendo aí, estamos aí com 442 mil coins, mas eu já investi 2kk nesse investimento. Só tá faltando 442 mil coins aí pra gente fazer de investimento, tá? Rapaziada, é muito importante aí pra vocês terem coins pra fazer investimento. Que é o 30k é investimento? Não. É 50k é investimento? Não. 100k é investimento? Começa a fazer o investimento a 100 mil coins, tá? Se você não tem coins, não tem 100 mil coins, rapaziada, a minha recomendação é pra vocês aí na FoodBuyNow, rapaziada. O site mais confiável do Brasil, onde você consegue aí receber suas coins automaticamente e com muito desconto usando o meu cupom aí de 5%. Rapaziada, imagina você aí comprar 100 mil coins, tá? Fazer esse investimento que eu vou passar nesse vídeo, e você dobrar de 100 mil coins pra 200 mil coins. Rapaziada, vai ser muito mais fácil, tá? Eu sei que é muito difícil aí eu falar pra vocês, cara, vamos fazer investimento, você tá com poucas coisas. Então, é uma dica que eu dou aí do FoodBuyNow, com certeza vai te ajudar, beleza? O link na descrição e no primeiro comentário. Bom, rapaziada, vamos lá, sem enrolação. Gente, vocês estão vendo aí que eu tô com 7 cartas já vendidas, tá? Mas eu vou mostrar primeiramente o lance infinito aqui pra vocês, e depois a gente vai pra dica de trade. Então, vocês têm que assistir o vídeo até o fim. Lembrando também, nós temos a live hoje, tá? Lá na Twitch. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e tá acontecendo a livezinha. A gente vai jogar a WL lá, ou buscar o rank 6, ou o rank 7, porque eu sou ruim demais, beleza? Cola lá, rapaziada. Com certeza você vai ver que você joga muito bem o EAFC comparado a mim, beleza? Cola lá, que vai ser uma resinha bacana. Bom, rapaziada, vamos lá. O investimento que a gente vai passar aqui, eu vou passar aqui pra vocês, é um investimento aí que dá aí pra vocês dobrarem as suas coins, tá? Pessoal aí que tá com 100, que comprou lá no FUTBY NOW, comprou 100 mil coins, ou não tem 100 mil coins, rapaziada. Você precisa fazer esse investimento dessa forma. Vamos lá, ó. O investimento que o pessoal lá no nosso grupo de trade já fez, e já tá fazendo, já tá ganhando umas coins, tá? É um investimento aqui, ó, ouro, tá? Ouro comum. Você vai colocar aqui, ó, English, tá? Aqui você vai colocar Premier League, tá? Eu vou passar mais de um, tá? Vou passar mais de um filtro aqui pra vocês fazerem investimento. Faça esse investimento e faça aí o bugzinho pra você comprar cartas infinitas e continuar aí, investir todas as suas coins nesse investimento. Vocês vão ver que vai dar um retorno muito legal. Vocês vão dobrar as suas coins aí, tá? Vamos lá, ó. Você vai colocar aqui, ó, MC, tá? Você vai ver aqui, ó, que as cartas MC estão saindo aqui, ó, por 600 coins, tá? Nesse exato momento elas já deram uma subidinha por causa do conteúdo. Porém, rapaziada, a gente vai ter aí, muita gente tá terminando a WL, vai abrir a pack. Amanhã nós temos Squad Battles, temos a premiação dos Squad Battles. Vai dar tempo pra você fazer esse investimento. Como você vai fazer esse investimento, rapaziada, ó? Você vai aqui no lance, né, preço mínimo e preço máximo. Preço mínimo você vai colocar aqui, ó, 300 coins e preço máximo 350. Por quê? A gente vai pagar aqui nessas cartas, rapaziada, no máximo, no máximo, 400 coins, tá? Ó, mas dá pra você levar por 300, ó, tá vendo aqui, ó? Aconteceu isso com vocês. Vamos lá, lance infinito, rapaziada. Aconteceu isso com vocês, vocês compraram muita carta, e aí deu esse bugzinho pra vocês aí não conseguirem comprar mais cartas. O que você vai fazer? Você vai dar OK, tá? E você vai fechar o fifinha. Fechou o fifinha, você vai entrar novamente. Rapaziada, vai carregar normalmente e a gente vai lá pro menu. Chegou, carregou tudo e entrou aqui no menu. Que é o... O que que eu faço agora? Rapaziada, vocês vão vir aqui, ó, em objetivos, tá? Normalmente sempre nos objetivos você consegue aí ter algumas coisinhas pra você resgatar, tá? Aqui, ó, por exemplo. A gente finalizou aqui, a gente conseguiu XP e a gente vai receber uma nova era, né? Mosaic. Todo o que você receber aqui de objetivo e vai mandar pro cemitério, é onde você consegue fazer esse bugzinho. Por exemplo, vou clicar aqui e vou pegar ele. Vou pegar a recompensa, tá? É sempre bom vocês fazerem um planejamento de ter essas recompensas pra você resgatar. Não pode ser pack, tem que ser isso daqui, ó. Tem que ser aqui ou um PP ou algum consumível que vai pro cemitério. Você vai dar o X aqui e avançar, tá? Nesse exato momento, vai carregar, tá muito demorado. Carregou, veio pra cá. O que você vai fazer? Bolinha, tá? Saí. E aí você vai pro mercado de transferência agora e você vai continuar dando lança. Você vai entrar lá direto, não vai mais em outro lugar nenhum. Vem aqui e vai começar a fazer o tradezinho como eu passei aqui pra vocês, ó. Inglaterra, tá? Premiere, ok? Aqui você vai colocar EMC. Beleza? E rapaziada, isso aqui, quando você fizer esse bugzinho, você tem que separar um tempo pra você poder fazer, tá? Porque até você conseguir um outro pra você dar lances, pra você mandar pro cemitério, vai demorar. Você tá vendo aqui, ó? Olha lá, a gente tá conseguindo dar lance tranquilamente agora. Porque a gente fez o bugzinho e agora tá funcionando. E é onde você consegue aí fazer todo o investimento. Rapaziada, ó, vocês vão ver aqui que a gente vai dar lance em tudo que a gente puder, tá? O máximo. Isso aqui não para, é infinito. Você consegue dar lance em várias cartas, tá? Sem problema nenhum. Bom, ó, e vai dando lance, rapaziada? Não vai mais aparecer aquela mensagem pra você, tá? Falando que você não pode dar lance. Porque a gente fez esse bugzinho do lance infinito no cemitério. Rapaziada, então é bem simples de fazer. Espero que vocês tenham entendido isso. E agora, rapaziada, esse aqui é um dos filtros que eu passei pra vocês. Vou passar mais um filtro aqui de investimento pra vocês fazerem e conseguirem ganhar as suas coisas. Que é o quanto eu vou vender essa cartinha aqui, rapaziada. Vou contar durante o vídeo, tá? Então vocês têm que ficar até o fim pra eu te contar aí por quanto você vai vender essas cartinhas, tá? A gente tá pagando aqui, ó, 350, beleza? Ó, aí eu venho aqui, eu vou... Vamos lá, ó. A gente vai escolher outra aqui, ó. Vamos aqui, ó. Espanha, tá? MC também, tá? La Liga, rapaziada. Tá aqui, ó. La Liga. E a gente vai continuar dando lance do mesmo jeito. 350, ó. Vários lances a 350. Rapaziada, muito importante no lance infinito aqui, tá? Você não pode sair do mercado de transferência. Você tem que dar lance. Não importa quantas você ganhou, você vai ter que continuar dando lance. Por isso que eu falo pra vocês. Vocês têm que se organizar pra poder aí fazer esse lance infinito e começar a fazer investimento, tá? Ah, Raquel. Comprei no Futebuy Now lá, 100 mil coins. Usei seu cupom, ganhei 5% de desconto. E agora comecei a fazer investimento. Rapaziada, você separa um tempo, né? Uma hora no mínimo ou duas horinhas pra você só focar nisso. Você não vai conseguir jogar. Você só vai ficar dando lances aqui, ó. Não importa qual jogador, você vai estar pagando aqui. A meta aqui, rapaziada, é você pagar 350, tá? Você só paga 300, ó. No máximo, 350. Se você quiser até arriscar um pouco, 400 coins. Você tá vendo? Ah, aqui, ó. Eu tô cansado. Tem muita gente que não gosta de ficar dando lance em muitas cartas. Paga 400 coins. Mas eu acredito, rapaziada. Quanto menos você pagar, mais lucro você vai ter nessas cartas, tá? Então, eu acho que é um conselho que eu dou aí pra vocês, ó. 350, você vai levar um monte, tá? E quanto mais coins você tiver, mais chances de você levar essas cartas você vai ter. Por quê? Não tem muita gente que tem muitas coins. Então, ó. Por exemplo, se eu tô investindo aqui 433 mil coins nessas cartinhas. Eu vou comprar, rapaziada, muita carta. Muita carta. Então, eu vou dar muito lance. Então, de 100 lances que eu der aqui, de 350, eu vou levar no mínimo aí 50, 70%, tá? E eu vou dando lance aqui, rapaziada. É muito, muito fácil, tá? Que é por quanto eu vou vender aí essas cartinhas, tá? Rapaziada, por quanto vocês vão vender essas cartinhas? Vocês vão vender elas por 800 a 700 coins, tá? Normalmente, essa cartinha aqui, esse investimento, você vai dobrar de coins. Por exemplo, por isso que eu pago 350. Por quê? Se der muito ruim, se a carta não subir até quinta-feira. Presta atenção. Essas cartas, elas devem subir até quinta-feira. Se elas não subirem até quinta-feira, rapaziada. Vocês vão ter que vender aí elas por 600 coins ou 650. Você vai sair com lucro. Ah, que aí se não vender por 600 coins, 650. Abaixa 550, você vai sair no lucro, tá? Não vai dobrar, mas vai sair no lucro. Mas até quinta-feira, rapaziada. É impossível você não dobrar suas coins com esse investimento. E usando essa técnica de lance infinito que eu ensinei aqui. Não entendeu? Volta novamente no vídeo e começa a entender. Ah, Kel, apareceu a mensagem de novo. Você vai ter que fazer o bugzinho de novo, tá? Você vai ter que vir aqui nos objetivos ou em algum DME que dá um PP ou algum consumível que vai lá pro cemitério e aí você vai ter que fazer, tá? Mesma coisa, fechou o game, entrou novamente, vai em objetivos ou DMEs, tá? Aqui, ó, eu dou uma dica pra vocês. O que vocês sempre aparecem aqui pra gente resgatar é no Marcos, tá? No Marcos aqui, ó, você consegue, antes de começar a fazer o investimento, você consegue fazer umas, é, se preparar sabendo que você vai conseguir aí resgatar a sua análise, tá? Por exemplo, ó, a gente vem aqui embaixo, por exemplo, ó, a gente vem aqui, base de elenco de ligas femininas da Espanha. Você vai entrar aqui e tem esse objetivo que vai te dar essa jogadora. Essa jogadora, ela vai pro cemitério. Então, antes de você começar a fazer o tradezinho, você vai ter que se planejar. Isso que eu falo pra vocês, nesse FIFA, infelizmente, rapaziada, a gente precisa se planejar aí pra fazer o lance finito. Então, você não vai conseguir abrir pack, tá? Infelizmente, mas você vai conseguir fazer o seu investimento tranquilamente aí, fazendo dessa forma, tá? Você vai vir aqui, ó, você vai estar vendo aqui, ó, 10, é, jogue 10 partidos, squad battles, dificuldade, é, semi-pro ou rivais com pelo menos duas atletas da liga feminina da Espanha no time. Você pode jogar aí, é, divisões rivais, squad battles, você brinca um pouquinho e depois você foca, separa uma horinha, duas horinhas pra fazer o tradezinho investimento. Você vai resgatar isso aqui rapidinho, tá? Não, não resgata ela lá, quando chegar no cemitério você faz do mesmo jeito. Bolinha, X, volta e vai pro mercado de transferência comprar suas cartinhas. E aqui tem um monte, tá, ó, tem essa, aqui, ó, base de elenco da Super League, aqui, ó, é, marque 8 gol no squad battles, é, dê 5 assistências, ó, esse aqui é muito mais rápido, dê 5 assistências no squad battles, dificuldade semi-pro ou rivais com um atleta, né, da Super League, simples, tá, você vai, joga o squad battles, coloca aí na semi-pro e dê, e dá 5 assistências, você já vai conseguir resgatar esse carinha e já vai começar aí fazer o tradezinho, beleza? Aqui tem muito, ó, tem outro aqui também, a mesma coisa, você vem aqui, ó, sempre no marco, tá, rapaziada, se não tiver nenhum DME, é, PP, né, é, ativo no, no, nos DMEs, vem aqui pro marco, que sempre aparece, mais um, tá vendo? Sempre tem esses objetivos pra você resgatar e continuar fazendo os seus investimentos. Beleza, rapaziada, lembrando aí, footbuy now aí, pra vocês aí, comprarem suas cões com segurança e sem ser banido do Ultimate Team, rapaziada, link na descrição e no primeiro comentário, e que também, rapaziada, se você quer entrar no nosso grupo de trade, link também na descrição e no primeiro comentário. Até a próxima, e eu fui!